Caralho, velho, você viu a nova skin do Mario Maker? Que coisa linda, os pokémons, o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur Que foda, como é que é o E dessa puta, né? Não lembro que esse E faz não, querido Joga o inimigo pra trás, salta rapidamente pra cima, ok Os adversários atacarão em 30 segundos Tá, botando direito ela dá uma planada, a Shift ela salta, beleza Ganhar essa porra Sai com vitória, né galera Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacando Acho isso aí, esse Reinhardt com esse escudo infernal Ai, é brincadeira isso, na moral O que que foi? Não, mano, eu tava mandando pra lá nos caras, o maluco chegou nas minhas costas Eu nem vitio, me descarregou um Pentium Soldier Nossa, os caras já tão pegando Meu Deus, meu Deus Cara, eu tô perdidaço, não vou negar não Eu tô sem saber Até o que essa porra Nossa, mas é que esse aqui também não é difícil de defender não, hein Não, isso aqui é fácil de defender Nossa, eu matei horrores agora, show, na moral Caralho Caralho Cinco abates em série Não foi penta, mas foi lindo Pô, pô, mais um double kill ali É, essa Faro tá meio absurda, viu Pedro Tá meio roubada Nossa, acabei de fazer um... A Faro era o... A bicha favorita do Edu Ah, tomei no cu Nossa, velho, até eu dei uma ult dela ali Que o quê? Choveu fogo na galera ali Os caras tão até agora sabendo Nossa, eu tô com quatro de vida Tem uma vidinha ali perto do nosso spawn, velho Não, não, chegou o suporte aqui, chegou o suporte aqui Agora sim Caralho Opa, rolou uma kill aqui Nossa, vou ficar apelando nesse... Nesse... Nesse glitch aqui, velho Não é que nem é glitch essa porra aqui É só um spot mesmo Tem uma armadura aqui Obrigada Te vi, Sniper Não pense que não que eu te vi Tá, beleza Tô de ult Quero mais que eles tentem pegar um negócio agora Agora vai, se liga Quero mandar um salve aí pro Idan Pro Igor Santana e o Bizares Cabral Que são os subscribers aqui do canal Que apoiam diretamente o meu trabalho Muito obrigado, queridos Isso não tem preço Eu ia agradecer a todos vocês que estão assistindo até essa hora aí Dia de semana Show Já conseguimos Ai, caralho Eu tô segurando a ult aqui, velho Se eles chegarem a entrar lá, eu voltar na área ali Minha equipe precisa de mim Só alcançou 10 segundos Bom Ai, meu Deus Meu ult não adiantou de nada Não conseguiu Não conseguiu Os caras conseguiram, Pedro Não, não creio No último segundo Puta, conseguiram no último segundo É brincadeira isso Na moral Ai, cacete Meu ult eles mataram eu no meio, velho Não creio Não creio Não creio Puta Pior que agora a gente spawna nesse lugar horroroso, velho Tira um sniper no nosso spawn, Pedro É, eu matei uns 3 eles seguidos Ah, que mentira Eu tava escondido Leg maldito Que mentira Eu tava dentro do bagulho De volta De volta a ação É, brincadeira É, brincadeira Você está na minha lira Tá, gente Meus olhos bloqueados Você tem 2 para 4 mil Porque eu levo o meu escudo inteiro Caralho, errei muito, velho Que lixo Nossa, Lúcio chato pra caralho Os caras vão chegar no checkpoint, ó Faltando um segundo de novo Nossa, quatro vezes Só uma ult Eu fui seguindo um bastion aqui pra defender ele Pô, tô trafara Chegaram, ó Você tá entendendo que eu ia bater Eu levantei o martelo pra bater no chão E stunar o time inteiro E o cara me deu a carga Sim, não Mas, mano, a hora eu tava lutando, velho Tava no meio do meu útil, os caras me deram um De volta às trincheiras O maluco, o Nick Dilma Rousseff falou Bom, vou dormir, né Amanhã o Brasil não vai afundar sozinho Eu tenho que ajudar Caralho Ela é contra a Dilma, viu, amiguinho Só estou lendo o comentário aí O Nick e a piadinha Gostei, gostei Bom, o negócio de você guardar um ult e tentar voar pelas costas deles e limpar eles na hora que o tempo acabar também, né? Segurar ali Pronto Beleza Soltou uns 60 segundos Um minuto, dá pra segurar, dá pra segurar agora? Dá, dá, dá pra segurar, mano Faltou 30 segundos Puta, 30 segundos, velho Caralho, a gente não vai conseguir, não Tá muito longe, velho Nossa, como assim não morreu? 20 segundos, 20 segundos, vai 4, 3, 6 Puta, sniper, filha da puta Olha, eles montaram de novo a estratégia, Pedro Eles estão na prorrogação de novo É, mas eu tô aqui Eu roubei o time inteiro Matar, né? Matei dois Matei três, filha da puta Quatro Quatro, filha da puta Falta só o McQueen McQueen aqui, ó Sai, sai McQueen Matei ele, matei ele Falta só ele, meu amor de Deus Morreu, morreu Acabou, acabou, acabou Filha da puta Ah, garoto Porra Eu vi, você derrubou ele, né? Ele caiu A minha jogada da partida Vamos ver qual das duas foi Foi a final, ó Se liga, se liga Depois você derrubou os caras A justiça vem de cima Aí, ó Quatro fucking kills, rapaz Sensacional E aí, ó E aí, ó